Finalizando a série de vídeos sobre fomentos, editais e elaboração de projetos, neste será apresentado de forma mais detalhada as etapas de escrita do projeto. É importante escrever tudo de forma muito clara e objetiva, para que os analisadores entendam a proposta com clareza. Eu sou Daniela Laitano, educadora do Núcleo de Produção da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista. Se vocês acompanharam o vídeo anterior, vão se lembrar da etapa do planejamento. E nesta fase, eu dizia que estava incluso a elaboração e escrita do projeto. Vamos entender um pouco melhor este processo? Um dos primeiros itens a se pensar e escrever é o objetivo geral. Nele, você vai expressar o impacto geral do projeto, o propósito da proposta. Aqui define-se o público-alvo e os produtos finais gerais. Já o objetivo específico, contribui para o sucesso dos objetivos gerais. Aqui especificamos benefícios das ações ou das atividades propostas. Nesta fase de construção dos objetivos, procurem sempre responder claramente a pergunta O QUE? O que é o projeto? E o que pretende atingir este projeto após a sua execução? Podemos passar para as metas. Nos resultados ou metas, devemos discriminar os serviços e produtos finais a serem produzidos e desenvolvidos durante o processo de execução. Ao pensar as atividades, o ideal é elaborar um quadro de cronograma, prevendo quais as atividades serão realizadas, considerando o tempo de execução de cada uma delas e em que período elas irão ocorrer dentro do projeto. O que é o projeto? Ao pensar os recursos para o projeto, é importante discriminar cada item necessário para a sua execução. Compras de materiais, equipamentos, locações de espaços e equipamentos, a remuneração de todos os envolvidos no projeto e tudo mais que se fizer necessário, estipulando assim um orçamento de cada um desses itens. No projeto, eles devem estar apresentados numa planilha orçamentária. E antes de enviar o projeto, é importante recolher documentos de certificação de comprometimento de todos os envolvidos no projeto, artistas, empresas, espaços e também checar a planilha orçamentária, garantindo que tudo está dentro das normalidades e previsões propostas no projeto. E assim finalizamos nossa série de três vídeos sobre fomentos, editais e elaboração de projetos. Legenda Adriana Zanotto